O lúpus é uma doença crônica autoimune. Por uma razão desconhecida, o organismo passa a não reconhecer suas próprias células e produz anticorpos contra elas, autoanticorpos, causando diversas anormalidades clínicas e laboratoriais. Pode ocorrer em qualquer faixa etária, incluindo crianças e gestantes, mas é mais frequente em mulheres jovens, especialmente entre 15 e 45 anos. Nesta faixa etária, a razão de mulheres acometidas com relação aos homens se situa entre 6 horas e 1 minuto e 9 horas e 1 minuto. Pessoas da raça negra têm quatro vezes mais chances de desenvolver a doença quando comparados com pessoas da raça branca. Caracteristicamente, os pacientes com lúpus passam por períodos de maior atividade da doença e períodos de remissão, ambos podendo ocorrer espontaneamente. As razões para o curso variável dessas manifestações ainda não estão esclarecidas. Sabe-se que algumas circunstâncias induzem exacerbações, como reações a drogas, infecções e exposição solar intensa. Os sintomas agudos ocorrem como consequência de ataques imunológicos aos órgãos afetados, já as complicações tardias são atribuíveis tanto à própria doença como ao seu tratamento, que envolve muitas drogas com vários efeitos colaterais, como os corticoides, por exemplo. As manifestações clínicas do lúpus variam muito, já que a doença pode acometer diferentes órgãos e sistemas em diferentes momentos, constituindo um desafio diagnóstico para o médico, especialmente em sua fase inicial. Alguns dos sinais e sintomas iniciais mais frequentes são inflamação das articulações, mal-estar, cansaço, dor de cabeça, febre, emagrecimento involuntário, diminuição do número de células do sangue e alterações na pele. Uma das características mais clássicas do lúpus é a mancha na face, em asa de borboleta, que a sumete de 30% a 60% dos pacientes no curso da doença. E aí E aí E aí